Aí meu compadre, a nega tá vindo aqui bater na minha porta, hein? Depois não diz que eu não avisei Olha aí seu Zé Ruela, vamos começar Sua nega me falou pra poder te falar Tu não pagou o aluguel e nem a luz do barraco Amigo, a sua nega tá me enchendo o saco A lata tá vazia e você na gandaia Gastando seu dinheiro com rabo e saia Seu filho está chorando e não tem leite pra beber Que tipo de homem é você? Vou lhe dar um ajudo Vou comprar tudo que a nega deseja Sair com ela, tomar uma cerveja Pagar sua conta lá no botiquim Com seu Joaquim, não esquente a cabeça Com o pobre juro eu sou controlado Tu é meu amigo, então já tá fechado Fica combinado assim, dá sua nega pra mim Olha aí seu Zé Ruela, vamos começar Sua nega me falou pra poder te falar Tu não pagou o aluguel e nem a luz do barraco Amigo, a sua nega tá me enchendo o saco A lata tá vazia e você na gandaia Gastando seu dinheiro com rabo e saia Seu filho está chorando e não tem leite pra beber Que tipo de homem é você? Se liga aí pra tu ver Vou lhe dar um ajudo Vou comprar tudo que a nega deseja Sair com ela, tomar uma cerveja Pagar sua conta lá no botiquim Com seu Joaquim, não esquente a cabeça Com o pobre juro eu sou controlado Quando é meu amigo, então já tá fechado Fica combinado assim, dá sua nega pra mim Vou sair com ela, vou pagar aquela gelada Vou pagar até sua conta lá no boteco, xará Vai falar o quê? Ihhh 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 Amém.